Tem as imagens lá do local onde a pequena Kimberley desapareceu? Temos, bate. Muitas imagens. Qual que é o nome da cidade? É General, é isso? General Carneiro. General Carneiro. General Carneiro. É uma cidade que fica na divisa com Santa Catarina, bem no extremo sul do Paraná. É justamente esse temporal que levou a pequenininha, que tá vindo aqui pra São Paulo agora, não é isso? É, temporal que o Tenente Maxwell destacou. É o mesmo temporal que veio pra cá. Olha, chuva que caiu no Rio Grande do Sul, atingiu Santa Catarina, o Paraná, e tá chegando em São Paulo. É a frente fria, bate. Aí o rio, o rio Jangada, que passa bem ao lado da residência da pequena Kimberley, de dois anos, que infelizmente está desaparecida. Peças de roupa arrastadas acabaram grudando nos galhos. A gente tá vendo ali. Olha o rio. Esse rio, bate, segundo informações, ele subiu pelo menos, além do nível normal dele, dois metros, bate. Ele levou tudo que tinha pela frente. Tudo, tudo. E infelizmente a pequena Kimberley foi arrastada. Segundo o pai da Kimberley, a mãe e uma outra irmãzinha chegaram a ser arrastadas. Só que elas pararam, elas foram contidas exatamente nesse ponto, nesse curral, bate. Então elas ficaram presas ali e até subiram essa divisória para conseguirem respirar, bate. Mas a pequena Kimberley, infelizmente, desceu o rio abaixo, segundo informações. Tem reportagem do caso. Vamos ver. A família estava dormindo quando a cheia do rio atingiu a casa onde eles moravam. A água invadiu a casa, levando tudo. Walter, a esposa e as duas filhas lutaram para sobreviver. Mas uma delas, Kimberley, de apenas dois anos, foi arrastada pela correnteza. Estava muito forte a correnteza. Eu estava com medo de estourar tudo aquilo e matar tudo mais. Eu peguei, fizemos a corrente e viemos. E a minha esposa estava com a neném. E daí a outra minha menina caiu e me sortou da mão e foi. E eu para me acudir ela, me acudir a outra e a minha esposa estava com a neném. A hora que eu só vi que eles falaram, e a Kimberley, que é a minha neném que está desaparecida, daí eu não pude ver mais nada. Eu só vi que ela foi lá no canto da cancha e ficou. Eu falei para a minha menina, falei, trepe aí e espere. Ela foi, trepou, e a minha esposa foi para o lado da cancha. A sorte que o portão estava fechado. O portão estivesse aberto, ela também ia para lá. As buscas pela criança começaram ainda de madrugada. Equipes dos bombeiros de outras cidades foram chamados para ajudar. Desde então, a nossa equipe deslocou até General Carreiro para auxiliar a equipe de bombeiros comunitários de lá para fazer essa busca de pessoa, além dos demais atendimentos que ocorreram na região. Atualmente, nesse momento, estamos com três equipes no local realizando essas buscas na tentativa de encontrar essa criança de dois anos. Essa foi a maior cheia já registrada em General Carneiro. No total, foram 82 milímetros de chuva, segundo o Cimepar. Em outros pontos da cidade, houve muitos estragos. Mas nenhuma outra vítima foi registrada, além da pequena Kimberly. Eu perdi tudo, perdi tudo. Mas eu preferava perder tudo, tudo. Mas a minha filha queria estar comigo. Olha aqui, ele queria estar com ela nos braços, mas não consigo.